Olha aí pessoal, olha aí ó, 1929 Se eu já mostrei ela ali, estou mostrando de novo aqui, tá? E aí que eu quero mostrar essa escanha aqui, ó Ruptura Aí, Piracicaba, São Paulo Abração pessoal de São Paulo aí, ó Esse carrão aqui, ó Mostrar aqui, meu irmão Essa escanha zona aí, é uma escanha 1115, né? 1115 Olha aí que show Que show essa escanha, 1947 Então tá aí, ó Detalhezinho que eu não sabia, né? Carrão lindo, essa escanha aí Olha aí Está bem aqui, ó Segura aqui, senão o cara abre aí, ó Mostra por dentro aí, ó O que é 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 Obrigado.